Boa noite, gente! Tudo bem com vocês? Pessoal, espero que todos vocês estejam bem. Gente, eu acabei de fazer a nossa live lá no nosso canal novo. Tô super, hiper feliz. Pense num dia feliz, gente. Pense num dia de só receber notícias boas. Não tem como não ficar feliz, né, gente? E muito, muito agradecida sempre, primeiramente, a meu Deus, ao nosso Deus, né, a vocês, cada um de vocês que me acompanham aqui no meu canal, né, que me dão essa possibilidade que eu estou tendo aqui, de toda essa felicidade. E hoje eu tenho mais um motivo pra ficar mais feliz, gente, porque na nossa live, no nosso canal novo, eu consegui fechar a nossa receita, faltava 15 dólares, e a minha querida amiga Mariana Miguel, que mora lá nos Estados Unidos, ela me deu o superchat de 10 euros, depois me deu de 5 euros, então fechei a nossa receita. Então, só gratidão, primeiramente, a Deus e depois a Mariana Miguel. Ela não sabe como ela me fez tão feliz hoje. Eu sei que ela já me ajudou várias outras vezes, mas hoje em especial, por quê? Porque várias notícias boas eu tive, quantidade de inscritos subindo, 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 graças a Deus. Estou muito feliz por isso, tanto no nosso canal de resenha, como no nosso canal novo. E a primeira receita, né, gente, que eu fiz no nosso novo canal, porque isso aí é uma glória, uma glória, gente. Estou muito, muito feliz. Então, hoje foi só felicidade. Eu não fiquei nem muito tempo hoje no YouTube, porque eu tive que sair pela manhã, tá? Cheguei, almocei, corri para fazer a nossa live. Só felicidade na nossa live e agora estou aqui no nosso canal de resenha, nosso canal oficial, para fazer mais um vídeo para todos vocês, com muita alegria e a felicidade estampada no meu rosto. Isso aí para a alegria de muitos, né, gente? E, graças a Deus, para a tristeza de alguns poucos, né? Fazer o quê? A gente não pode agradar todo mundo, nem Deus agradou, que dirá eu, né, gente? Mas o importante é que eu estou feliz, eu tenho certeza que quem gosta de mim também está feliz junto comigo. Então, vamos lá ao nosso trabalho de hoje. Então, como hoje, gente, é um dia muito feliz para mim, eu resolvi falar de coisas boas, de canais bons, né, canais novos que eu estou conhecendo. Esse canal, precisamente, que eu vou falar para vocês hoje, eu já apresentei ele para vocês, tá? E muita gente já gostou e eu estou acompanhando ele, só que hoje eu assisti um vídeo dele maravilhoso, adorei. É o Rosseiro Principiante, é o canal Rosseiro Principiante, que me foi apresentado pela minha amiga Geisa Carvalho, que eu adorei, obrigada, Geisa. E o Rosseiro, que se chama Rodrigo, né? Estava lá, né, como sempre, na sua vida de roça, que ele ama. E o título do vídeo, gente, do Rodrigo, né, do Rosseiro Principiante, é Por que moro sozinho no sítio? Ele veio explicar o porquê que ele mora sozinho no sítio. Até eu mesmo, quando fiz o primeiro vídeo, apresentando vocês ao canal do Rosseiro Principiante, eu fiz essa pergunta que eu não entendia. Por que que um menino tão jovem, tão bonito, mora sozinho? E ele disse, nesse vídeo, que muitas pessoas fazem a mesma pergunta, nos comentários dele. E ele começou a explicar, né, gente? Ele disse que mesmo ele morando sozinho, ele não se sente sozinho, entende? Porque, assim, tem muitas pessoas que moram rodeadas de muita gente. Vamos supor assim, uma pessoa que mora com uma família grande, composta de dez pessoas, mas se sente só, né, e ele mora sozinho, por opção dele, ele disse que foi uma opção que ele fez, ele não mora sozinho só agora, porque está neste sítio, né, que é até novo, ele morou em outro sítio antes, mas teve um enchente lá e tudo, ele trocou de sítio, e ele disse que não mora sozinho, porque precisou morar sozinho, não. É uma escolha dele. Ele escolheu morar sozinho, mas não está sozinho, entende, gente? Ele não se sente sozinho. Muita gente diz assim, eu vi até os comentários, muita gente, você não está sozinho, você está com Deus. Sim, gente, nós sempre estamos com Deus, quem crê, né, quem crê em Deus, nunca deixa de estar com Deus, porque Deus nunca nos abandona, nunca. Mas o que eu achei, assim, fiquei admirada, não é? É que um jovem muito bonito, eu acho ele tão bonito, gente, sabe? Muito bonito, muito jovem, nossa, muito trabalhador. Que garoto trabalhador? Aquele ali é um filho, é um neto, que toda mãe e toda avó queria ter. Pelo exemplo que ele é, pelo que a gente vê nos vídeos dele. É um orgulho, a gente vê um jovem ser da forma que o Rodrigo é. Ele é um exemplo, gente, a ser seguido pelos jovens. Lógico que não é, o jovem não é obrigado a gostar de morar em roça, o jovem não é obrigado a escolher morar sozinho como o Rodrigo escolheu, o Rodrigo escolheu porque ele gosta. Ele disse que se sente muito bem morando sozinho, e ele, né, lógico, ele gosta da vida de roça, mas ele tem família. Inclusive, no dia das mães, eu falei pra vocês que assistiram o vídeo dele, onde ele estava junto com a mãe, com o irmão, com cunhadas, com sobrinhos, enfim, ele apresentou a família dele nesse vídeo. Então, ele não é um rapaz que mora sozinho porque não tem outra opção, porque ele não tem família. Não, ele tem. Só que ele escolheu morar na roça, e todo mundo sabe, quem mora em roça, não tem muitos vizinhos próximos, tem vizinhos, mas não é uma coisa assim, como aqui, que a gente mora na capital, que é uma casa em cima da outra, né, gente? Ou um prédio, onde a gente mora, que tem um apartamento aqui, outro do lado, não é. Quem mora em roça sabe que é uma casa aqui, outra mais distante, mas tem vizinhos, eles se comunicam, eles vão uns até o sítio do outro, muitas vezes tem alguns eventos, algumas festas, são convidados e vão, tá? Mas não é igual à capital. Então, ele disse, né, que estava muito frio lá, ele primeiro mostrou o vizinho, né, lá com um bezerrinho que nasceu novo, eu fiquei triste, viu, Rodrigo? Eu não gostei de ver o bezerrinho amarradinho, porque que ele amarrou ele, porque era pra não fugir. Mas eu achei o bezerrinho tão triste, tão lindo, mas tão triste e amarradinho, eu acho assim, né, que deveria soltar ele. Agora, eu ouvi algumas explicações, porque eu não entendo nada de roça, né, então é bom a gente sempre aprender. Algumas pessoas que entendem do que é roça, falaram nos comentários que muitas vezes as pessoas, né, os proprietários dos bezerros, fazem essa separação do bezerrinho com a mãe, por quê? Porque se ele fica junto da mãe, diz que ele vai beber muito, vai mamar muito, e pode dar um desarranjo nele, entende, não é bom pra saúde do bezerrinho. Então, por isso que alguns dias eles ficam separados. Agora, tudo bem, mas eu não gostei de ver ele amarrado. Podia separar ele no curral, assim, mas que ele ficasse no curral solto, né, mesmo que não ficasse perto da mãe, próximo da mãe, porque, né, pra ele não beber muito leite, não mamar demais, né, porque quando é bebezinho, bezerrinho, ele quer mamar muito, e diz que não é bom. Pra quem, isso é pra quem entende de roça, tá? Pra vocês, se alguém aí entender de roça, gente, fale aí nos comentários se isso procede, tá? Mas eu vi uns dois ou foi três comentários, as pessoas falando sobre isso. Eu fiquei, achei bem interessante, né? Eu, como não entendo, e aí eu fiquei só com dó de ver ele amarradinho. Se ele ficasse no curral mais soltinho, tudo bem, porque se é pra proteger ele, né, vale a pena. Porque parece que ele só pode mamar quando é assim que ele nasceu, parece que tinha dois dias de nascido, foi três dias, disse que era só pra ele mamar três vezes ao dia. Mas se ele ficar próximo da mãe, ele vai querer toda hora tá mamando lá na tetinha da mãe, né, gente? E aí, pra proteger o bezerrinho, afasta um pouco ele da mãe. Mas eu não gostei de ver ele amarradinho, não, tá, Rodrigo? Vai lá ir pro teu amigo aí, que solta ele, tira aquela corda, eu não gostei de ver. Deixa ele solto, mas no curral, sem estar próximo da mãe. Tem como fazer isso, eu acho, né? E aí, depois, o Rodrigo foi lá mostrar os seus afazeres, suas galinhas e tudo. Mas no final, que eu reparei bem, ele já era noite, né, ele entrou pra sua casa e ele disse que tava muito frio, então ele preferiu ficar no aconchego da sua casinha lá, no quentinho. E uma coisa que eu admirei, que eu não sabia que ele fazia, gente, ele é pintor, ele pinta telas. Então, ele tava lá em cima da cama, com aquarela, né, pintando. Gente, ele pinta tão bem. Ele disse que tá começando agora. Eu achei perfeito a sua pintura, viu, Rodrigo? Adorei, amei. Nossa, gostaria muito que eu tivesse esse dom que você tem de pintura, né? Todo mundo que tem, né? Você tem o dom. E você disse que tá começando agora, então você mostrou já várias pinturas que você fez. Cada uma, na minha opinião, mais linda do que a outra. Então, você tá de parabéns, Rodrigo. O povo tem ainda mais, né, este dom, além de todos os outros doms que você tem, ser um rapaz maravilhoso. Um rapaz trabalhador, um rapaz que a gente só enxerga coisas boas em você. Você ainda tem o dom da pintura. Que coisa linda. Ele disse que é um hobby, tá? Ele pinta por hobby. Mas eu acho um hobby muito bonito. Um hobby maravilhoso. E realmente deve ser legal, né, gente? Você tá ali pintando, você ocupa a sua mente, né? E vai criando. A imaginação vai chegando. Ele disse que muitas vezes ele pinta, mas na cabeça dele tem uma imagem que no papel vai outra imagem, né? Ele disse que não é nunca como ele imagina. Mas ele disse que isso é comum. Ele disse que na cabeça dele a pintura aparece mais bonita do que no papel. Mas não achei, não, viu? Eu não sou nenhuma expert. Não tenho experiência também em pintura. Mas, pelo que eu vi, você tem uma facilidade imensa com os pincéis. Você vai vindo na imaginação e você vai passando ali tudo pra tela. Eu achei maravilhoso, viu? Parabéns por mais esse dom, vou dizer, que você tem. E me desculpe por eu ter até comentado que eu não entendi assim muito porque você morava só. Mas você explicou que é uma opção de vida sua. Só você nunca está, porque você sempre está com Deus. Isso é fato, isso é lógico. Deus nunca nos abandona e muito menos a um rapaz tão maravilhoso como você, que é um exemplo a ser seguido por tantos jovens. Que, nossa, se todos os jovens seguissem um exemplo assim como você, você é o verdadeiro, viu, Rodrigo? Influenciador aqui dentro da plataforma, que influencia para coisas boas. Influenciador aqui dentro da plataforma, que é uma opção de vida sua. Nossa, como eu admiro você, meu jovem. Sinceramente, fiquei muito feliz em conhecer seu canal. Sempre estou assistindo os seus vídeos, tá? Eu não digito, não costumo digitar, deixar algum comentário. Raramente eu deixo. Mas saiba que eu sempre estou acompanhando o seu trabalho. Porque eu adorei o seu canal. Eu olho pra você como se você fosse um neto meu. É que eu tenho idade pra ser sua avó, com certeza. E eu tenho muito orgulho de estar acompanhando o seu canal, porque é canal que só coisas boas você mostra. Você é um exemplo de garoto. E você nos transmite muita paz. Você nos transmite muita felicidade, tá? Eu fico só assim um pouco preocupada, Rodrigo, quando eu digo que você mora sozinho. Porque eu acho que a pessoa que mora sozinha não é que seja ruim de todos. Você diz que gosta da sua privacidade. Você gosta do seu cantinho, do seu sossego. Mas eu fico preocupada. Se um dia você precisar, assim, num problema de saúde, embora você seja muito jovem, né? Mas sempre, mesmo a gente sendo jovem, né? Não deixa de termos uma gripe, que seja. E você sozinho não tem uma pessoa pra fazer um mingauzinho pra você, fazer um suquinho, fazer uma papinha, dar um remedinho. Coisa de mãe e de vó, entende? É por isso que eu fico assim pensando. Meu Deus, como é que é quando ele adoece, né? Embora que eu sei que você é um rapaz saudável e que Deus continue te abençoando e que você tenha muita saúde e muita disposição para continuar tocando no seu sítio, que está lindo e maravilhoso, cada dia mais bonito, cada dia melhor, tá? Que Deus te abençoe grandemente, tá? Mas, realmente, eu fiquei só assim, pensativa por conta disso. Sabe que na minha mente vem muito isso? Na pessoa... Eu tenho uma mãe com 82 anos, é, Rodrigo. Ela enviou o vô, né? Meu pai faleceu faz quatro anos e ela não quis, de forma nenhuma, morar com filha nenhuma. Nós somos seis filhas. Nós não temos irmãos. Nós não temos irmãos, só irmãs. E quando meu pai faleceu, nossa, todas nós, né? Convidamos minha mãe para morar. Ela escolhesse qual filha ela queria morar. Ela disse que não queria morar com ninguém, queria continuar na casa dela. Ela não arredou o pé. Saiu do cemitério quando enterramos o nosso pai direto para a casa dela. Nenhuma noite ela quis passar na casa de ninguém. Que a gente disse, não, pelo menos hoje. Não. Então, morei aqui com meu velho e aqui eu vou continuar até Deus me chamar também. Foi assim que ela nos respondeu. Eu não quero morar com ninguém. Mas graças a Deus tem uma irmã que mora na parte superior, né? Ela mora no terra, minha irmã mora na parte superior. E tem a minha irmã, outra irmã também que mora em frente. Então, quer dizer, próximo, mas ela não quer ninguém na casa dela morando com ela e nem ela quer também estar morando na casa de ninguém. Ela gosta também, assim como você, Rodrigo, de ter a privacidade dela. Ela diz que nem quer que tire a privacidade dela e nem ela quer tirar a privacidade de ninguém. Entende? E ela tem 82 anos. Mas ela é saudável e lúcida, graças a Deus. Enquanto puder, a gente está fazendo a vontade dela. Agora, se chegar a um ponto que não der, a gente vê que está tendo problemas, um perigo para ela, para a saúde dela, para a segurança dela, aí a gente vai ver como é que faz. Mas até agora, com 82 anos, minha mãezinha só quer morar, é só mesmo. Mas ela tem o apoio dessas minhas duas irmãs e de todas as outras filhas que todo sábado estamos lá junto para estar com ela, para ver como é que ela está. Então, você como jovem, né? Que é, também gosta de ter a sua privacidade e é um direito que você tem, tá bom? Então, espero que Deus te abençoe grandemente, que você continue sendo esse garoto maravilhoso e pode ter certeza que eu estou acompanhando o seu trabalho com muita alegria e com muito carinho, tá bom? Que Deus abençoe muito, muito você. E também, viu, gente, uma cadelinha que é chamada nega, que teve um probleminha, né? Um problema sério, não é um probleminha, é um problema sério, mas que ele cuida dela com muito amor e com muito carinho e ele está com muito otimismo que a nega tenha a sua saúde restaurada, porque a esperança é a última que morre, né? Isso, Rodrigo, você está certo. Tenha sempre muita fé que a sua nega vai ficar bem, em nome de Jesus. Tá bom, meu querido? Um grande beijo. E é isso, gente, que eu trouxe para vocês hoje, né? Mais um vídeo aí falando de coisas boas e de pessoas boas, que nos inalam, nos trazem energias boas. Nada de gente que tem energia negativa, que, nossa, essas pessoas a gente só esquece, né? E o Rodrigo tem um canal, para quem não conhece, o nome do canal é Rosseiro Principiando. Eu tenho certeza que todos vocês que forem lá conhecer o canal e assistir o canal, vocês vão me dar razão. Quer dizer, Dona Ana bem que falou o quanto esse rapaz é um exemplo de vida e um exemplo para toda a juventude de hoje. Um grande beijo a todos vocês. Deixe aí nos comentários quem conhece ou quem for conhecer, o que é que vocês acharam aí, se vocês concordam comigo, desse exemplo de rapaz que é o Rodrigo. Tá bom? Rosseiro Principiando, vale a pena vocês conhecerem, podem ter certeza. O importante é a gente ter coisas boas na vida, gente. Um grande beijo e até amanhã.